Fala galera, aqui quem está falando é o Márcio Nielsen, beleza? Então galera, eu estou com um problema no câmbio do Passat, um câmbio da ZF, é aquele Tiptronic que equipa o Passat, equipa o Golf GTI antigo, equipa o Audi A3 e diversos outros modelos aí da Volkswagen pelo mundo. É o câmbio ZF 5HP19. O que está acontecendo? O câmbio, quando eu engato a marcha ré, ele dá um tranco, acende a luz no painel, eu estou falando aqui, mas eu vou mostrar para vocês lá no carro. Ele acende onde tem o R, o P, o R, o N, o D e as marchas ali, acende toda aquela região ali e isso quer dizer o quê? Que o câmbio está em modo de emergência. O modo de emergência, a maioria das vezes ele entra com alguma pane elétrica no câmbio. Tem muita gente, eu já vi gente, inclusive eu, há uns 20 anos atrás, eu fiz um câmbio em decorrência de um problema elétrico. Eu vou passar o scanner agora no carro e eu vou mostrar para vocês, eu já vi isso antes e eu vou mostrar para vocês qual o código está aparecendo e eu vou mostrar também a solução. Então acompanha aí, vamos dar uma olhada qual é o problema que está acontecendo no câmbio, que pode ser o meu problema, mas também pode ser o problema de muita gente. E às vezes você vai chegar com um problema desse em uma oficina de câmbio, o cara vai te tomar uma grana, vai fazer seu câmbio e nem sempre tem a necessidade de fazer o câmbio quando dá um pequeno problema. A maioria das vezes é solenoide ou algum sensor ou alguma coisa do gênero. Então vamos lá dar uma olhadinha qual é o problema no câmbio do meu Passat e pode ajudar muita gente aí, às vezes é uma coisa simples de resolver. Bora lá, dá uma olhada. Então pessoal, é importante ter um scanner, tá? Para identificar o que está acontecendo. Então eu estou usando aqui um da Bosch, um KTS-200. É um scanner que é relativamente caro, não precisa ser exatamente um KTS, um negócio caro. Às vezes um scanner simples já atende o seu carro. Comprar o scanner e dar uma olhada qual é a especificação dele, o que ele fala que atende, né? Então, bom, vamos lá buscar qual é o erro que está acontecendo aqui. Deixa eu ligar o contato. Iniciar diagnóstico. Ele está pensando um pouco. Então, vou resumir um pouco o problema, tá? Aqui, vocês estão olhando aqui, está tudo normal a marcação aqui do câmbio. Não está nenhum problema aqui, está vendo? Está normal a marcação, tá? Aí, quando eu coloco aqui no D, engatou o carro. Esse aqui é um barulho, está com o nível de arrefecimento um pouco baixo. Então, mas beleza. Coloquei a marcação no D, engatou normal, não acendeu o modo de emergência, nada. Passei aqui para o Tiptronic, também tudo normal, não deu problema nenhum, tá? Coloco aqui na marcha 4 aí, 3, 2. Você vê que logo que eu coloquei no 4, ele não apareceu a marcação aqui no painel, tá? Deveria aparecer, não apareceu. Isso é um sintoma no problema também, tá? Só que mesmo não aparecendo, não entra em modo de emergência colocando no 4. Beleza. Então, está aqui no D, tranquilo. Vou passar para o N. O problema está nesse carro quando eu engato a ré. Então, eu vou engatar a marcha ré agora. Vocês vão ver que vai dar um tranco, vai até dar uma chacoalhada na câmera. E vai acender tudo em volta aí dos números da indicação de marcha aí. Vai acender, vai ficar tudo preto em volta. Então, vou fazer. Passar para a ré. Ó, tranco muito forte mesmo. E vocês viram que marcou. Toda a região aí da marcha ficou, acendeu tudo escuro em volta, tá? Então, esse é o problema que está acontecendo nesse carro. Já vi relatos de estar acontecendo também. Além de quando coloca no R, está acontecendo também o problema quando coloca no D. O meu é só no R. Quer ver, ó. Vou desligar o carro agora. Vou desligar o carro. Vou ligar novamente. Você vê que sumiu o modo de emergência do câmbio. Coloco no D aqui e está normal, tá? Quer ver, vamos testar de novo. Vou colocar aqui no R. Agora foi. Então, não é sempre também. Pode acontecer. Vamos voltar. Vamos ver. Você vê que é um problema que não é constante. Agora não aconteceu. Agora vai acontecer. Vamos ver. Não. É. Então, o problema é que às vezes dá, às vezes não dá. Quando dá, é um tranco muito forte. Vamos olhar no scanner. E ver o que o scanner vai falar. Então, vou achar aqui no scanner. Tem as opções aqui. Gerenciamento de transmissão. Ação. Busca do lado do sistema. Está pensando um pouquinho aí. Demora mesmo. Mas, achou. Aqui, ó. Já achou. Câmbio automático. Cinco marchas. Já achou um erro. Então, vamos ver qual é o erro que vai aparecer. Vamos lá. Vamos ver memória de erros. Censor da posição da marcha. Sinal não plausível. Tem o número também, ó. Ele já está falando onde é o problema, tá? É o sensor da posição de marcha. O sinal não é plausível, tá? Pode ser aí duas coisas. Pode ser sujeira. Pode ser oxidação também em alguma parte do sensor. O que que eu vou fazer? A primeira coisa, antes de sair comprando esse sensor, eu vou tentar reparar esse sensor. Então, eu vou tirar ele do carro agora. Eu vou abrir esse sensor. Tentar limpar com limpa contato. Montar ele e colocar de volta. Vamos ver se dá certo. Se não der certo, eu já vou desmontar, aproveitar, pegar o código da peça e comprar uma peça. Se for um valor muito alto, eu vou importar ela. Se for um valor que não é muito caro, eu vou comprá-la por aqui mesmo. Porque é um negócio também que não dá pra ficar muito tempo esperando. Se não, não consegue também usar o carro, né, gente? Então, dependendo do valor aí da peça, de quanto tempo demora, sei lá. De repente é melhor já comprar por aqui mesmo. Antes de ir lá montar o sensor, eu já vou voltar e eu já vou apagar a memória de erros. Ó, aqui eu vou dar o comando pra apagar a memória de erros. E eu vou passar a câmera direto pro painel, pra vocês verem aí que o modo de emergência, a hora que apaga a memória de erro aqui no scanner, o modo de emergência, ele é interrompido na hora e volta ao normal. Então, ó, coloquei aqui. Vou dar o comando aqui, ó, apagar a memória de erros. Está sendo apagada, ó. Já foi apagada, você vê que o erro some do modo de emergência na hora. Então, galera, nós temos o erro já, tá? Então, como que nós vamos buscar? A não ser que você tenha uma tabela de códigos aí de falhas, eu não tenho, então... Então, vamos lá. Vou digitar aqui. O erro que deu ali é o P0708. Vamos digitar Volkswagen. Vamos digitar Volkswagen Passat. Ó, já apareceu aqui, ó. Transmissão, range, sensor e circuit and ride. OBD codes. Vamos abrir essa página aqui. Isso aqui é um fórum. Ó, já mostrou o sensor aqui. Mostra o pessoal comentando e tal. Então, acho que já está confirmando que está no scanner, tá? Um problema no sensor de transmissão. Para concluir aí o que aconteceu no câmbio do Passat, eu ia desmontar o sensor em casa, né? Mas aí o que acontece? Quando eu comecei a desmontar, eu vi que tinha que tirar muito mais coisa do que eu imaginei para tirar esse sensor da alavanca. Então, assim, eu ia ter que tirar o coxinho do câmbio, ia ter que tirar algumas coisas que sem elevador ia ficar um pouquinho complicado. Aí eu liguei lá para o Ney, que é o mecânico que eu costumo levar lá da Ine Automotive. Vou pôr o cartão aí no vídeo. E eu passei, relatei para ele o problema, passei o código e falei, ó, Ney, tem esse sensor. E ele não é tão caro para comprar, não. Ele vende no Ebay, é um preço até tranquilo, eu acho que coisa de R$150, dá para comprar esse sensor aí no Ebay. Mas eu conversei com o Ney e falei, não, traz aqui, a gente remove esse sensor. Eu precisava trocar o óleo do câmbio automático também, já aproveitei e mandei ele fazer a troca. Ele removeu o sensor e ele abriu, por mais que é um sensor blindado, ele abriu esse sensor e realmente ele estava oxidado por dentro, esse sensor. Ó, na sequência está as fotos aí, vou colocar uma sequência de algumas fotos. A primeira foto está oxidada, depois a sequência vem as fotos já com o sensor já sem oxidação. E isso resolveu o problema do câmbio do Passat. Entrava em modo de emergência, no primeiro momento, quem está com esse problema no câmbio, toma um susto, não sabe exatamente o que é. Mas é o que eu falei no começo do vídeo, muitas vezes, o problema que te dá no câmbio é um problema elétrico. Não precisa fazer a parte mecânica do câmbio, consegue resolver ou trocando o chicote, ou trocando o solenoide, ou nesse caso era o sensor de posição da marcha, que estava oxidado. Então, assim, não saia fazendo o câmbio. Se você levar o câmbio numa oficina de câmbio automático, o cara fala, ah, amigo, tem que deixar aí, tem que fazer o câmbio, é 7, 8 pau, 10 pau. Então, assim, é muito fácil, largar lá e, na verdade, às vezes pode ser um problema simples. O câmbio, para dar um problema mecânico, tem que ter fritado muito ele. Então, se trocar o óleo, fazer tudo certinho, dificilmente o seu câmbio vai dar um problema mecânico. Beleza? Então, essa foi a solução para arrumar o câmbio aí do Passat. Uma solução que, exceto a troca de óleo, o mecânico me cobrou R$200 para abrir esse sensor, limpar. Então, assim, o serviço do câmbio é meio difícil de imaginar que um trabalho num câmbio custa R$200, né? Mas, nesse caso, foi. Até poderia ter comprado um sensor novo no eBay por R$150, mas ia ter que esperar, chegar e tal. Então, eu já vou providenciar esse sensor, porque como estava oxidado, abriu, sei lá, mais para frente, eu acredito que pode ser que dê algum outro problema novamente nesse sensor. Então, eu já vou providenciar um e deixar ele guardado até o momento de fazer a troca. Beleza? É isso aí, galera. Foi um vídeo com a solução aí do câmbio do Passat. Um abraço aí para todo mundo. Fui!